Infelizmente, nossos gestores não dão assistência necessária para o nosso povo, para o nosso município e muitas vezes dificulta na hora do transporte, na hora que a pessoa está com problema de saúde, precisa se locomover, nem sempre tem o transporte para a assistência do nosso povo. Então, estou aqui às ordens, quero poder cada dia mais ajudar vocês, dar um apoio, quero parabenizar as mães que estão aqui presentes, dizer que nada nessa vida é fácil, tudo a gente tem que batalhar, nada se conquista facilmente, mas é isso aí, estou ocupado, sempre pensamento positivo e no final tudo dá certo. Então, eu estou aqui à disposição de vocês, vou me associar, quero fazer parte e cada vez mais poder estar junto para o que deve ter aqui com a associação. É um prazer, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto